Antes de começar, eu queria pedir pra você se inscrever aqui no canal Minha Saúde e Curas Naturais. É muito fácil, gente. É só clicar aqui em inscrever-se. Pronto, tá inscrito. Pra você ser notificado todas as vezes que postarmos vídeos aqui no canal, tá vendo esse sininho aqui? Clica nele, vai abrir uma janelinha. Depois é só clicar nessa opção, enviar para mim todas as notificações deste canal. Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Se não, vamos tentar melhorar sempre. Nesse vídeo, vamos falar sobre a cenoura, mas antes, já vai deixando aí o seu like, muito importante pro vídeo e pro canal também. Os alimentos naturais são, sem dúvidas, os que mais proporcionam benefícios para o corpo. Cada fruta, verdura e legume possui características e vitaminas essenciais para o organismo. A cenoura, por exemplo, é uma leguminosa muito encontrada em supermercados e feiras e possui uma grande quantidade de vitaminas, minerais, cálcio, fibras e muito mais. Assim, conheça agora alguns dos benefícios que o suco da cenoura pode te oferecer. Combate o envelhecimento. A vitamina A estimula a produção de colágeno na pele e melhora sua elasticidade. Além disso, ela é um poderoso antioxidante que combate os danos causados às células da pele por radicais livres. Melhora a digestão. Além de ser uma grande fonte de fibra, o suco de cenoura contém vitaminas essenciais, minerais e enzimas que ajudam o funcionamento do sistema digestivo e podem evitar os distúrbios digestivos tais como os ceras gástricas. Reduz o risco de câncer. Muitos estudos têm demonstrado que a vitamina A ajuda a romper os radicais livres, que podem causar danos às células do organismo que conduzem ao câncer. Este efeito naturalmente ajuda a prevenir câncer de mama e de pele. Desintoxica o fígado. O grande volume de vitamina A contido na cenoura vai ajudar a reduzir a quantidade de gordura construída no fígado e, assim, melhorar seu funcionamento. Fortalece o sistema imunológico. A cenoura possui uma substância chamada beta-caroteno, que é transformada em vitamina A e estimula a imunidade. Dessa forma, o organismo fica mais forte para se defender contra vírus e bactérias, diminuindo, assim, o risco de doenças. Melhora a saúde dos olhos. A cenoura possui uma grande quantidade de vitamina A, a qual é vital para a saúde dos olhos. Sem ela, a visão pode desenvolver degeneração macular relacionada à idade. A falta de vitamina A reduz também a capacidade dos olhos de ajustarem a mudanças nos níveis de luz. Ajuda na perda de peso. Um copo de suco de cenoura contém apenas cerca de 80 calorias, mas a fibra contida nesse suco vai deixá-la saciada até a próxima refeição. As vitaminas e minerais concentrados também fornecem mais energia. É isso, gente. Quem quiser conferir esse artigo na íntegra, vou deixar o link do site JPAgora aqui embaixo na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo e muita saúde a todos! Mensagens para todas as ocasiões é no canal Lindas Mensagens com Ricardo Grum. Faça feliz e emocione quem você ama! Link na descrição desse vídeo e aproveite para se inscrever lá no canal, tá bom? Tchau! 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 Tchau!